Olá, eu sou a professora Ana Paula Dalvo Corte, sou coordenadora do curso de especialização em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado de carbono aqui da Universidade Federal do Paraná. Esse curso foi pensado para profissionais que atuam no meio ambiental e que hoje têm demandas relacionadas à sustentabilidade. Então, a sustentabilidade hoje permeia diversos aspectos da sociedade relacionados a tratamento de resíduos, energias, construções sustentáveis, projetos ambientais, florestais. E nesse contexto, o curso é bastante amplo, ele abrange muitos assuntos interessantes relacionados à sustentabilidade, ele tem uma disciplina específica para a elaboração de projetos sustentáveis, ele tem também disciplinas específicas para a quantificação de emissões de gás e efeito de estufa, que hoje é uma demanda de muitos estados, de muitos órgãos licenciadores estaduais e municipais, muitas vezes. Então, o profissional tem uma visão muito interessante relacionada ao contexto de projetos sustentáveis, relacionado às emissões de gás e efeito de estufa, dentro do contexto de todos esses segmentos da sociedade. Então, eu convido você a vir conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto de especialização, entrando na página do curso, observando as disciplinas, observando a equipe de docentes que fazem parte, então, desse grande projeto, né? E se você julgar que o curso é um curso interessante, né? Venha fazer parte da Universidade Federal do Paraná. A gente está esperando por você.